Bem-vindos ao Esporte na área desta terça-feira, dia 3 de maio. E começamos com a Série D do Campeonato Brasileiro, porque terminou agora há pouco a partida entre Castanhal e Fluminense do Piauí, válida pela terceira rodada da competição. E o jogo acabou em 2x2, a gente vai conferir agora como foram os lances do gol. O primeiro a marcar foi a equipe do Fluminense com o Mário Sérgio, depois desse bate-rebate aí na pequena área. 1x0 para o Fluminense. Depois foi a vez do Castanhal com essa bola aí de Welton na meia-lua, que conseguiu empatar o jogo. Isso no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, Castanhal conseguiu virar a partida com novamente o Welton, aí que teve esse bate-rebate, sobrou para ele novamente marcar o gol do Castanhal. E depois o Fluminense conseguiu empate também, já no finalzinho do segundo tempo, com o Janueldo, depois dessa bola aí, chutou fraco, né? E conseguiu tirar do goleiro e igualar essa partida em 2x2. O campo bem prejudicado por conta da chuva, né? Acho que também atrapalhou um pouco os jogadores e as jogadas, inclusive, na hora do gol. O Fluminense que, inclusive, acabou perdendo no começo do primeiro tempo um pênalti, né? A bola foi para fora e aí o Fluminense poderia ter tido um outro resultado, mas perdeu esse pênalti antes mesmo de acontecer essas jogadas aí que resultaram no gol. Com esse resultado, o Fluminense segue na liderança do Grupo 2, né? Acabou com o empate, recebeu um ponto e agora está aí com oito pontos na competição, seguindo aí na Série D do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de natação, porque a Aquática Tri conquistou no último mês o sexto lugar geral na Copa Nordeste da modalidade. O torneio também rendeu um bom resultado para um dos destaques da equipe. Vamos conferir quem é ele. A Copa Norte Troféu Leônidas Marques aconteceu na cidade de Belém, capital do Pará. O torneio, composto apenas pelos estados da região, sempre contou com a participação do Piauí, único do Nordeste que tem o privilégio em levar nadadores. E como de costume, nosso Piauí fez bonito. Uma dessas equipes foi a Aquática Tri. Ao todo, dez atletas viajaram para Belém do Pará e trouxeram de lá nada mais que 32 medalhas e outros destaques conquistados por eles. O principal deles foi o do João Otávio, que somou seis medalhas de ouro e duas de prata. E o melhor, o atleta foi destaque absoluto na categoria dele, o que lhe rendeu o troféu de melhor índice técnico. Foi um desempenho muito positivo, meus treinos vêm fazendo efeitos, vêm surtindo efeitos. Essas medalhas representam muito para mim, não só as medalhas, mas os tempos também. E os índices que eu consegui nas provas também. Foi uma experiência realmente muito boa, porque são atletas que participam de campeonatos brasileiros e podem ser concorrentes meus. Teve também o Lucas Manuel, que trouxe para a coleção dele três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. Uma dessas medalhas de ouro foi conquistada nos 100 metros nado peito, batendo um recorde de tempo nessa competição. Essa competição foi muito boa mesmo, eu consegui baixar meus tempos, consegui bons resultados. E entre as oito provas que eu nadei, uma delas eu quebrei o recorde, que foi os 100 metros peito. Consegui quebrar um recorde regional, foi bem difícil mesmo quebrar esse recorde. O treinador Paulo Vito comemorou o resultado feito pela equipe dele. Se a gente abrir o atual ranking na Confederação Brasileira, você vai encontrar vários nossos atletas a nível regional e a nível nacional. A natação do Piauí em si foi para Belém com quatro equipes, e essas quatro equipes conseguiram um bom desempenho. Então a gente volta com o resultado que a gente trabalhou para ter, mas que meio que surpreendeu, com 12 de ouro, 10 de prata, 10 de bronze, além de um recorde de campeonato, que era de 2003, com o Lucas Manuel, e o João Otávio eleito o atleta de melhor índice técnico na categoria infantil. Olha ela aí! A Ketrin Cindy foi ouro em duas provas, consideradas por ela super difíceis. Uma nos 100 metros borboleta e outra nos 200 nado costas. Uma surpresa mais que agradável. Me surpreendeu bastante na minha prova, porque eu não estava esperando medalhar, e sim fazer tempos bons. Porque, querendo ou não, tem bastante gente lá, bastante gente boa nadando. E meus resultados foram muito bons, trouxe dois ouros, duas pratas e um bronze, e ainda fui recordista em uma prova. Parabéns a todos os atletas, e em especial ao João Otávio, que já tem compromisso na próxima semana lá no Rio de Janeiro. Ele vai representar o Piauí pela primeira vez na Copa das Confederações. E já sabe, né? Expectativa tá mil! Estou com expectativa muito alta, até porque é um torneio que eu nunca participei. Vai ser a primeira vez. Eu acho que é a primeira vez também de um piauiense nesse torneio. Então, eu estou bem animado. Como é que você se sente, então? Sendo um primeiro piauiense, né? Qual a sensação? É como se fosse um peso nas costas. Parabéns aí aos atletas da natação do Piauí. Agora, falando de escolinha de futebol, porque na cidade vizinha, em Timon, tem um projeto que leva o aprendizado da modalidade a crianças da região. E o melhor, junto com o ensinamento, também tem a fé e a cidadania. Antes do treino, aquela oração de mãos dadas para fortalecer a fé. É assim no Servir para Vencer, um projeto criado pelo Lucas e que leva prática esportiva, fé e cidadania a essas crianças. Projeto Servir para Vencer, a gente trabalha tanto a parte teórica como a parte prática, com o futebol, com as crianças. E a gente tem um princípio de formar primeiro o cidadão para depois formar o atleta. A gente trabalha no público de 4 a 12 anos e eu vejo que é necessário a criança já crescer com aquele princípio de um verdadeiro cidadão. Quando a criança começa 4 anos já absorvendo esse princípio da prática da educação dentro de casa como fora, eu creio que na época dele ser enviado como atleta profissional, ele já vai ser enviado primeiro o cidadão para depois ele ser formado o atleta dentro dele. Ao todo, são 37 crianças na escolinha, todas de Timon. E mais do que aprenderem as posições de ofício no futebol, aprendem antes a serem cidadãos desde cedo. Eu já aprendi muito sobre a palavra de Deus, sempre aprendendo e melhorando no futebol. Com a ajuda do professor Lucas, estamos sempre melhorando. É muito bom porque nós sempre aprendemos de tudo e dá tudo certo. Eu aprendi por a palavra de Deus, obedecer a mãe, obedecer a avó, obedecer todo mundo da família. O Servir para Vencer está aberto para receber novas crianças. Basta apenas pagar uma taxa de R$ 50 e entrar em contato com a coordenação do projeto. Entra em contato no nosso Instagram, Servir para Vencer. Lá na bio vai estar o WhatsApp de atendimento. E é só clicar e já vai direto para o nosso canal de atendimento do projeto. Vamos falar agora de autos porque o time Alviverde já tem o foco marcado para a partida de amanhã, válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo importante para o Jacaré que inclusive está treinando neste momento. Ontem teve a reapresentação dos jogadores, né? Depois da partida com o Flamengo. E também a apresentação de dois novos jogadores ao time. O zagueiro Ramon Baiano e o meia Valderrama que, como vocês conferem aí na foto, já foram apresentados ontem. Já são cinco reforços nos últimos dias. Inclusive o Fábio Aguiar que estreou na partida contra o Rubro Negro Carioca. Falando desses dois novos jogadores, o Valderrama estava no Ferroviário, né? Que inclusive disputa a Série C. E trabalhou com o Diá no Pouso Alegre ainda este ano. E fez sua carreira no ABC e no Sampaio Corrêa. Já o Ramon Baiano está de volta ao Autos. Ele esteve presente no ano de 2019. E agora veio a pedido do Diá, né? Que também trabalhou com ele lá no Pouso Alegre, né? Ele inclusive já caiu ontem no BID. E falta agora só o Valderrama para ser regularizado. E quem sabe já estreia aí amanhã contra a equipe do ABC. É isso. O Esporte na Área fica por aqui. Voltamos amanhã às 5h10 da tarde. Até lá.